O Bush Light Clash no Coliseum está ficando ainda maior em 2023. O evento principal da corrida de exibição realizada dentro do Los Angeles Memorial Coliseum se expande para a corrida de 5 de fevereiro, já que o certame aumentará para 27 carros, ante os 23 carros na corrida inaugural do ano passado. A elegibilidade para a corrida inclui todos os proprietários de equipes charter da NASCAR CapSeries 2023 e pilotos associados. Proprietários de equipes abertas da NASCAR CapSeries 2023 e pilotos associados são elegíveis para entrar e tentar se classificar para 4 posições adicionais no grid deste ano. O formato do Clash no Coliseum deste ano permanece praticamente inalterado. No sábado, 4 de fevereiro, a pista será dividida em 3 grupos para treinos, com cada grupo recebendo 3 sessões para testar seus carros. Após os treinos, a classificação será em um formato já conhecido, onde cada equipe terá 2 voltas para marcar o seu tempo, sendo uma volta de aquecimento dos pneus e 2 cronometradas que servirão para dar início ao grid das corridas de domingo. As equipes sairão para a pista na ordem da classificação de pontos do proprietário da equipe da NASCAR Cap em 2022, do menor ao maior. Se houver mais de 40 inscrições para este evento, das 4 equipes associadas à NASCAR mais rápidas ganharão o direito de disputar as baterias de classificação. No domingo, já com os tempos de classificação definidos, os 4 pilotos mais rápidos serão os que largam na frente nas 4 primeiras baterias. Se iniciam novamente 4 baterias de classificações eliminatórias, lembrando que na corrida final não correm todos os carros no oval de Los Angeles, por isso tantas fases de classificações. Por ser uma pista fora dos padrões, as bandeiras amarelas não contam voltas e assim não estragam o show. As baterias determinarão tanto a ordem de largada para o evento principal, quanto a escalação inicial. Os 5 primeiros colocados em cada bateria avançarão automaticamente para o evento principal, definindo as 20 primeiras posições iniciais. Os pilotos que terminarem suas baterias fora dos 5 primeiros lutarão para avançar para o evento principal por meio da classificação de última chance, duas corridas de 50 voltas para definir oficialmente o grid de largada do clash. A primeira corrida contará com aqueles que terminaram entre 6º e 10º nas baterias 1 e 3, a segunda corrida serão daqueles que terminaram entre 6º a 10º nas baterias 2 e 4. Os 3 primeiros pilotos das baterias de última chance de classificação avançarão para a corrida final no clash. A 27ª e última vaga para a corrida está reservada ao piloto que terminou com a maior pontuação na classificação de pontos da temporada 2022 e que ainda não conquistou uma posição inicial no clash. Isso significa que Joey Logano, vencedor do Bush Light Clash no Coliseu do ano passado e campeão da NASCAR Cup Series de 2022, está em campo independente de se classificar nas baterias ou na rodada de última chance para se classificar, conhecendo Logano. Com certeza não vai ficar de braços cruzados, atual ganhador da prova. Com certeza vai pisar fundo para manter seu status intacto. E aí 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 Se você gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal Aqui falamos de NASCAR e esportes a motor Obrigado E aí E aí E aí